Oi pessoal, aqui é o Vida Wireliss na TV Nômade via Periscope. Família Nômade, Gil, todo mundo entrando. Hoje peguei vocês, né? Cenário gostoso, fim de tarde, bonito. Oi gente, tudo bem? Quem tá chegando agora, eu sou a Glau, esse é o Vida Wireliss, aqui na TV Nômade via Periscope. Hoje algumas situações diferentes, vou contar pra vocês. Marília, se você soubesse o calor que tá aqui também, compartilha dessa tua opinião, tá muito calor. Mas eu te conto que eu não entrei nessa piscina aqui ainda não, viu? Já explico o porquê. Bom pessoal, Vida Wireliss dessa semana, tá diferente? Três situações. Primeiro, Marili, desculpa, Marili. Três situações. Eu, Glau Gasparetto, quem me conhece, quem já tá acompanhando umas semanas, tá estranhando. Cadê o Adriano Dias? Que é meu marido, ele que é um companheiro que apresenta aqui, não tá comigo hoje. Hoje eu tô sozinha. Segunda situação, tá dia. Também isso é meio atípico pra quem acompanha as últimas semanas. Geralmente a gente tava apresentando sempre à noite. A diferença é que a gente tá aqui no Brasil. Que eu estou aqui no Brasil dessa vez, então tá dia. São 19 horas, um pouquinho mais das 19 horas. E a terceira, o Vida Wireliss agora não tem mais horário fixo. Continua na quarta-feira. Toda quarta-feira a gente vai aparecer aqui. Mas não tem um horário fixo. Pode ser oito da manhã, pode ser três da tarde, à noite, ao horário que for. Hoje coincidiu de ser esse horário. Porque tem estreia daqui a pouco. Não queria entrar muito tarde. Também pra aproveitar um pouquinho da luz natural. Bom, mas voltando. Eu sou a Glau. Pra quem não conhece, tô falando de novamente. E tô aqui falando no Vida Wireliss sem o Adriano. E o que acontece? Eu tô aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele tá lá em São Paulo. Nós não estamos mais na Ásia. Chegamos no fim de semana, depois de uma temporada de 45 dias. A gente passou pelo Vietnã e pelo Laos. E agora viemos pro Brasil, novamente. Pelo menos agora e a semana que vem estamos por aqui. A transmissão vai ser de dia. Eu tô em Foz do Iguaçu. Eu vim visitar meu irmão, minha cunhada. E conhecer o meu sobrinho lindo que nasceu durante essa última viagem. Isso não significa, porém, que eu não estou trabalhando essa semana. Muito menos me dei férias. Eu só estou fazendo o que a gente já tá acostumado nesses últimos dois anos. É uma prova de como funciona a vida wireless. Eu posso trabalhar remotamente de onde eu estiver. Eu posso administrar meu tempo. Três anos atrás, esse horário seria o mínimo que eu estaria saindo do trabalho. Imagino que muitos de vocês estão saindo agora do trabalho, indo pra casa, depois de um dia cansativo. Pois é, três anos atrás, isso era o mínimo que eu iria pra casa. Somos novas digitais, justamente. E o que aconteceu? Chegou um momento que alguns fatores aconteceram na nossa vida. E a gente chegou num momento que decidiu abandonar o mercado tradicional, o mercado corporativo. E adotar um estilo de vida, vida wireless, que a gente chama. Nós trabalhamos remotamente, de qualquer lugar. Desculpa, eu não vi o nome de quem escreveu ali agora. Mas nós temos uma agência de produção de conteúdo. E a gente organizou essa empresa pra trabalhar remotamente de qualquer lugar. Então, tendo internet, que hoje demorou um pouquinho pra entrar. Por conta disso, que eu não tava conseguindo acessar o 3G. Tendo internet, tendo uma mesa, um. E a gente tá trabalhando em qualquer lugar. Isso é uma das... É a maior vantagem, ao lado de a gente poder administrar o tempo. Isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, sobre a questão do tempo. Que é uma questão muito valiosa. Tem muita gente que prefere ter um carro super bacana na garagem. Tem gente que gosta de um armário recheado, de roupas de marca, isso e aquilo. Que não é errado. Primeira coisa, não é errado. Mas, pra mim e pro meu marido, que tá comigo nessa jornada, isso não era o mais importante. O mais importante era ter tempo livre. A rotina de acordar, resolver qualquer coisa da vida pessoal. Ir pra empresa, ficar até a noite. E voltar pra casa já, 8, 9, às vezes. Mas até umas 8 da noite. E aí, ter só a noite ou fim de semana pra cuidar de tudo o resto da vida pessoal. Isso não tava funcionando pra gente. Então, quando tivemos a oportunidade, a gente abraçou. Essa chance de trabalhar remotamente e de ser dono do nosso tempo. Pra nós, e isso eu quero compartilhar uma opinião muito pessoal. Eu quero falar pra vocês uma questão muito pessoal. Não fecha a conta de você trabalhar a vida inteira. Só quando estiver na aposentadoria, quando você puder se aposentar, você poder desfrutar o seu tempo livre. Nós sempre desejamos alguma coisa que a gente pudesse conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Podendo pesar, fazer as coisas que a gente tinha vontade e necessidade também, né? De uma maneira mais equilibrada. E como que isso significa? Você vai falar, ah, você não trabalha. Não, eu trabalho, e bastante. E se duvidar, até mais do que na época que eu era contratada de uma empresa. A diferença é que a gente desconstruiu o nosso horário de trabalho. Em vez de ficar seguindo o horário comercial, entre as oito, nove, o horário que a empresa definisse, e saísse sete, oito, nove da noite, a gente trabalha um pouco de manhã, trabalha um pouco à tarde. Hoje, aqui no caso, hoje, já trabalhei de manhã, já trabalhei à tarde, já brinquei com o meu sobrinho. Agora estou conversando com vocês. Vou voltar a trabalhar daqui a pouco. E não tem problema nenhum. Se eu tiver que trabalhar de madrugada, se eu tiver que trabalhar no final de semana, trabalhar um final de semana intenso, para poder ter uma folguinha a mais durante a semana, não tem problema. Ser dona do tempo é, principalmente, você poder administrar o tempo. E isso é muito, muito, muito importante para a gente. E foi isso que levou a gente a tomar a decisão de adotar esse estilo de vida. Claro que tem seu lado negativo. Por exemplo, se você abre mão de trabalhar numa empresa convencional, você tem que estar ciente que você vai abrir mão de décimo terceiro, vai abrir mão de plano de saúde, vai abrir mão de previdência privada. Isso é uma questão que você tem que assumir. Não adianta. Mas existe o ganho, que é essa questão de tempo. Você ter seu tempo, você poder administrar do jeito que você acha mais interessante, mais necessário, e sem deixar de produzir. Claro, isso não é uma defesa que todo mundo deve fazer isso, que todo mundo deve abandonar a sua vida tradicional e entrar no trabalho convencional e criar sua própria empresa e trabalhar e ir correndo atrás e viver desse estilo de vida diferente. É uma opção que nós fizemos e tem funcionado para a gente. Tempo de crise é mais complicado, sim. Claro que é, está afetando todo mundo, mas você tem que acabar, você tem que se organizar, você tem que, no nosso caso, que a gente viaja muito, a gente tem que economizar muito. Então, economizar em vários setores. Quem não viu nossos programas anteriores, pode entrar lá no site da TV Nômade, que tem as reprises, a gente dá várias dicas sobre economizar em aluguel, em compra de passagem, em compra de transporte. Por quê? Porque é isso que a gente faz para poder viajar, né? Então, agora até perdi o raciocínio, desculpa, gente. Mas é isso. É um recado que eu queria dar para vocês. Se você está num momento meio em dúvida do teu momento, da tua profissão, pensa o que vale mais para você. Vale mais ter tempo? Vale mais ter dinheiro? Para nós, vale mais ter tempo. Nós queremos ter mais tempo para estar com a família, com os amigos, para poder assistir um filme, para poder trabalhar na hora que bem quisesse, sem seguir os padrões que eram estipulados para a gente. Então, foi uma decisão muito nossa, que tem funcionado. Se vocês estiverem num momento que precisam trocar uma ideia, escreve para a gente. A gente vai tentar ajudar vocês a dar uma opinião um pouquinho mais da nossa experiência. Claro, é uma opinião nossa, da nossa vida. Você pode mandar mensagem lá pelo site da TV Nomad, que tem o repriso desse e de outros programas do Vida Wireless, que a gente está fazendo desde o ano passado. Ou pode entrar no site do Vida Wireless mesmo, que tem um pouquinho mais da nossa história e um pouquinho mais do nosso dia a dia. Está um pouquinho desatualizado. Como a gente está correndo para cima e para baixo, chegou a semana passada, já viajamos de novo essa semana, um monte de compromisso, mas logo, logo vai ter um monte de novidade lá e você pode escrever para a gente. Então, é isso, gente. O recado é esse. Espero que ajude. Se ajudar alguém no momento de dúvida, eu vou ficar muito feliz. Hoje, e continua no TV Nomad, que hoje tem estreia, viu? A questão de programa de culinária vai ser uma tortura. O próximo destino, semana que vem eu conto. Semana que vem eu vou falar da preparação da mala para o próximo destino. E vai ser bem legal. Vou trazer algumas coisas diferentes aqui. Vai ser países que a gente não conhece ainda. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até mais.